E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, temos um convidado de honra pra esse vídeo. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso ao vivo, cara. Ao vivo, né? Um collab. Já ouvi muitas vezes pelo fone, pela internet, mas assim... Show de bola. Não, collab juntos no gameplay sem ser online. Quando você fez isso pela última vez com seus amigos? Quando? Pois é. Eu? Não, não. O público mesmo. Tá, porque eu fiz com o Leon. Com o Leon não conta, né? Não conta, não conta. Enfim, galera, a gente tem aqui um game que se chama A Way Out, pra testar. Nem eu, nem o Funk jogamos esse game ainda. E esse aqui é um jogo que deve ser jogado em co-op. Ou online, ou co-op local. No caso, a gente vai jogar co-op local. Deixa eu até ver se eu mutei meu celular aqui, que eu acho que eu não mutei. Pronto, tá mutado. E esse jogo é split screen, né? Eu não sei se é split screen. Pelo menos nos trailers parecia. Vamos ver. As telas divididas. Vamos ver como funciona, bora aí. Obviamente, se a gente vai jogar no mesmo monitor, vai ser assim. Vejamos. Vejamos. Não vai ler o contrato, cara? Não, eu aceitei. Você vendeu a sua alma ao demor. Tá, jogar local. Eu vou em opções antes, só pra ver, né? Se tem algo pra ser ajustado. É, normalmente eu... Legenda ligado, beleza. Eu dou uma leirinha só depois. Tem modo gráfico, desempenho, resolução. Vou favorecer desempenho. Esse aqui é o Xbox One X, né? É o One X. Tá, então provavelmente o jogo vai rodar a 60 frames. Assim, espero. E vamos aí. Tá, 60. Ah, você tem que entrar no jogo. Nossa, isso faz muito tempo que eu não faço, cara. Grande sapecudo? Não, sou eu já, mano. Você tem que ser convidado. Pera aí. Não. Ah, rapaz. Vamos ver se agora vai. Foi. Foi. Show de bola. Iniciar o jogo. Vamos embora. Ei, Vincent. Qual é o seu plano depois disso? Eu não sei. Eu realmente não pensava sobre isso. Você não pensava sobre isso? Isso deve ser o primeiro para você, Sr. Overthinker. Há uma diferença entre sobrepensar coisas e ser inteligente, Leo. Você impõe que eu não sou inteligente? As suas palavras, não as minhas. Ei, eu não posso ser inteligente no seu livro, mas eu tenho que fazer coisas. Não posso argumentar com isso. Ah, quem você quer ser? Pois é, eu estava me perguntando quem seria o Nerygudo. Quem você quer ser? Deixa eu ver. Eu acho que você deveria ser o cara da direita e eu da esquerda. Por causa da cor do cabelo. Ah, pode crer. Se bem que o seu cabelo também não é tão escuro assim, né? Meu cabelo é tão claro quanto o teu, cara. Qual é o sentido disso? Nada a ver, né? Nada a ver. Ó, você é mais novo. Quem tem mais costeletas? Você. Não, eu não tenho. Definitivamente. Eu quase não tenho costeletas. Mas o meu personagem é mais velho que o seu, ó. Ó o meu, vamos lá. Vincent Moretti, 43. Verdade. O crime de fraude, desvio de fundos e assassinato. Basicamente coisas que eu já cometi. 14 anos de sentença. É racional, disciplinado e reservado. Eu sou assim. É verdade. Sou eu praticamente, né? Histórico. Após se formar em finanças e casar com a namorada do colégio, Vincent se acomodou em um trabalho no setor bancário. A promessa de dinheiro fácil acabou destruindo toda a sua vida quando ele se envolveu no mundo do crime organizado. Ó, Léo Caruso. Léo Caruso. Parece o nome de brasileiro quase, né? É, ou italiano, né? Ou italiano, no caso. E tem cara de italiano mesmo, né? É. Assalto a maior mal, agressão, roubo. Ó, diz ali, ó. Confiante, pavio curto e piadista. Piedista, cara. Tá, ele é estouradinho esse cara. É, cheio de si, pelo jeito, né? Confiante e tal. Foi criado um orfanato e se envolveu com um crime cedo. Após roubar um diamante famoso, as coisas foram de mal a pior. Agora ele precisa escapar da prisão e acertar tudo para seu filho, sua esposa e para si mesmo. Ok. Pode ser? Os dois têm família? O meu tem namorada, pelo menos. Só para ter uma ideia do que eles vão ter a perder. Que é o... É. Como é que é, né? Os dois morrem. O teu tem filho. Mentira, eu não sei. O teu tem filho. Tá. Não, vamos assim, vamos assim. Beleza. Essa contagemzinha. Bom, vamos curtir, né? Vamos lá. Tem para PC, Xbox One, Playstation 4 esse game aqui. Mais informações na descrição. Quem puder deixar o like e compartilhar, eu agradeço. O canal do Funk estará na descrição e através dos cards do vídeo. Inscrevam-se e o canal dele é muito bom. Como assim? Todo mundo já sabe de qual o meu canal. Funky Black Cat. Gato Negro Vibrante. Vibrante. O funk tem inúmeras traduções, cara. Qual que você prefere? Cara, tem gente que acha que é fedorento. Nada a ver. Ah, tem gente que acha muita coisa errada nesse mundo, né? Vibrante, descolado, fedorento. Descolado é bacana. Tem várias expressões estranhas e diferentes, cara. Ah, esse jogo aqui é daquele doidão da apresentação do Game Awards que mandou um Fuck the Oscars. Ah, esse cara? É. Nossa, o cara é maluco, mano. O cara é louco, louco, né? Muito louco. O programa desse jogo é que se chama EA Originals, que é um programa que não tem basicamente fins lucrativos, no sentido de todo o lucro é repassado da EA para o desenvolvedor. Interessante. Quem diria a EA fazendo? EA, é. Não esperei isso daí. A temática é fuga da prisão? Fuga. Tá. A gente vai colaborar pra conseguir escapar da prisão. É, um tem que ajudar o outro. O game foi desenvolvido pelo cara do Brothers, A Tale of Two Sons. Acho que esse é o nome do game. E me lembrou um pouco o que eu vi, Uncharted, aquela fuga, no Uncharted 4. Sempre. A musiquinha no início lembrou um pouco da Last of Us, né? Aquele violãozinho. Eu não prestei atenção. Eu tava prestei atenção. Achei bem parecido. Eu não prestei atenção. Mas dá pra... Tipo, é um jogo indie. Eu acho que até dá pra perceber pelo gráfico que é bom, mas não tem aquele nível de detalhe que os AAA tem. Mas tá bonito. Só pela premissa do próprio jogo, tu já vê que ele é indie, né? Ah, sim. Só joga co-op. Não dá pra não jogar sem ser co-op. Nenhum AAA vai arriscar desse jeito, num... Nesse estilo. Ó, é tela dividida mesmo. Caraca. E eu tô do lado esquerdo. Cara, isso é muito estranho, mano. E você tá do lado direito. Tá, tem, ó. Tem umas interações aqui. A gente vai ter que esperar a sua vez pra comentar. Eu tô seguindo, eu tô seguindo em frente. Relaxa. Tá. Eu tô aqui na frente da cerca. Aparentemente interagindo com as pessoas que passam. Ai, eu vou passar agora. Ai, otário. Você tá me vendo? Ah, vai sofrer aqui dentro. Vai limpar muita privada. Ai, otário. Ah, você pode andar por aí. Eu consigo, eu consigo. É só cancelar. Ah, tem opções de diálogo. Tem escolha na tela dividida. É um negócio... Tem que concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, hein? É, em comentar, ver se tá gravando tudo direito, o que os outros estão falando. Falando que foi mal, eu vou trocar ideias com os caras. Qual prisão não é assim, né? Exatamente, né? Prisão deve ser assim, um paraíso na terra. Se o cara tá aqui, mano... Tem que arcar com as consequências, né? Ó, tem uns malucos brigando ali, ó. Eu acho que eu vou brigar com eles. Eu achei legal o lance da tela dividida... Ah, ela dá mais prioridade pra certo. É, ó, aqui tá rolando meio que uma cutscenezinha no meu. Aí ele deixa a tela um pouco maior. Bacana isso. Nossa, nunca vi uma coisa assim, cara. Não vi esse jogo aqui. Tem alguma coisa parecida com essa que vocês conheçam, pessoal? Porque eu nunca vi um negócio assim, cara. Ó, a tela realmente ficou dividida igualmente agora. Agora que eu não tô mais na cutscenezinha. Mas isso aí é aquele famoso capricho na famosa direção de arte, né? Ah, sim. A direção de arte deste jogo está incrível. Tá com medinho, rapaz? Bom, tem que tirar a roupa. Se acostumando, você não está de férias. Sleep, eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh, man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast, then. Oh, boy. I'm a dead man. Devia ter pensado antes de roubar a feira, né, mano? Não é verdade? Ah, não, velho. Ah, tinha que ser na tela medula, né, rapaz? Ó, não tô olhando isso não, hein? Aí vou eu pra censurar mais um vídeo. Só o bubom. Caraca, velho. Aí vem os caras comentar... Ah, no canal do fulano, o tal não censura nada. Né? Sempre. Peraí, como é que eu chego no banheiro, cara? Quero chegar no banheiro, cara. Que que você quer fazer, mano? Ei, o que você quer fazer, mano? Tenho o melhor dia da minha vida, mano. Eu te digo, o melhor dia de vez em quando. Tô louco, por quê? Por que isso? Bem, eu me derrubo, toda a minha coisa foi roubada, e a minha parola foi denigada. Cara irônico esse. Suck de ser você, faz o meu dia parecer ótimo. Mano, obrigado por seu apoio, c******. Qualquer tempo. Ele tá se distraindo legal aí. Sei lá, os caras estão dando um banho infinito no meu cara, velho. Não deixe cair o sabonete aí, mano. Arrubar, se sentar. Será que ele vai ficar aí até eu chegar no banheiro? Isso é suficiente. Sei lá, tá impossível aqui, velho. Caraca, Flank, sacanagem, mano. Olha eu ficar sentado aqui. Aê, galera. Toma o banho aí, mano. Se ferra, hein. O cara vai sair todo vermelho, mano. Aê, parou. Que isso, mano. Pera aí, pera aí. Apareceu alguma coisa? Apareceu, mano. Eu não tava olhando. A genitalia. É, é, Edu. Vai dar trabalhinho. Vai dar trabalho de extinção. Para acesso ao bloco de cedo, faça uma solicita para o médico de correção de correção e espera paciência. Fisque. Tem mão de cara pelado, velho. Minha nossa cenoura. Põe cenoura nisso, velho. É. Aí, chegou o diretor da prisão no teu quadro. Meu nome é Williams, e essa é a minha prisão. Algumas perguntas? Sim. Quando nós vamos permitir visitantes aqui? Quero ver a reação dele. Ah, vai levar uma porrada, sabia. Algumas outras perguntas? Bom. Bem-vindo ao seu novo casa. Estamos terminados aqui. Você é um homem, vai sair. Nós não temos todo dia. Vá, 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 vá. Cara, essa temática de prisão sempre é fascinante, não é? Tipo, os filmes em que o protagonista é um dos internos e tal, um dos presos. A gente vê o lado do preso e tal. Tipo, a gente acaba torcendo por ele, dependendo do carisma do personagem. Mas é fascinante, sabe? É todo um mundo fechado. Tem um seriado bem interessante que eu assisti que chama Sixty Days In. Ó, aqui vai na porrada do seu novo seriado. Então, esse Sixty Days In é sobre pessoas inocentes que ficam inseridas numa prisão pra passar informação pro cara que cuidava da prisão. E aí as filmagens eram feitas, tipo, usando, fingindo que era um documentário, que de fato era, e é bem interessante. Bom, chega de nudez, espero eu. Tem muitas interações que eu simplesmente paro pra olhar alguma coisa, sento, eu fico esperando. Talvez seja pra aqueles momentos que os dois precisam, sei lá, se encontrar e eu fico aí só esperando. Não, mas eu tô achando bacana o começo aqui. Tá legal, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse momento inicial dos jogos de exploração é sempre bem legal, cara. Eu gosto quando o jogo te deixa mexer em tudo, sabe? Te deixa ver as coisas e não joga tudo na tua cara, não explica tudo. Tem que meio que descobrir as coisas, sabe? Ainda mais hoje em dia que tudo é... Na maioria dos games é dado, tá ligado? Os jogos partem do princípio que todo mundo é bumbo e precisa de... Não, tem uns que já começam com um tutorial que para tudo. Para a imagem, aí tu tem que ficar fechando a mensagem atrás de mensagem. Dá saudades, assim, daqueles jogos que tu tem que se virar, sabe? Olha o cara fazendo. Meu cara... Tá filosofando com papel higiênico. Pelo menos ele tem um, né? É. Olha, ele tem interação com a cruz, até o... É, mas eu tô tentando fazer e não consigo. Ó, não tem nenhuma posição que eu consiga interagir com a cruz. Que estranho. Tem um cara meio namastê aqui, cara. Namastê. É. Mó da hora, você pode explorar tudo e eu tô preso aqui. É, daqui a pouco provavelmente eu vou chegar em ti. Parece que você tem um novo prédio. O que é isso? Eu não sei, cara. Algum cara branco. Obrigado pelo apetite. Sim, sem problema. Porque esse cara aqui que tu tá controlando é novo na prisão, né? Sim, e você, pelo visto, já é... Já tá um tempinho, porque ele já tem uns... Uns contatinho aí. Vamos lá. Dentro. Ei, relaxa. Acabou a tua tela. Game over, né? Então ele já bate boca com os... Com os caracereiros. É, tipo, o cara já vai tirar satisfação ali. Eu tô gostando. Tô gostando, tô gostando. Tá bem legalzinho. Tomara que fique assim por um bom tempo, né? Às vezes o jogo dá uma... Uma relaxada depois. Alô, Mafia 3! Que isso! Tô achando que o teu cara é, tipo, o chefe local, tá ligado? Cara, é pra ti que eu vou? É? É. Eu acho que é. Não, não tá no meu lugar. Não? Tá ou não tá? Não sei. Por que que você não segura o LT? Olha, eu vou... Ah, é que... Mano, o pessoal me xinga. Ah, que agonia! Que fuck! Não faz o que tá escrito na tela! Eu tô me concentrando em várias coisas ao mesmo tempo, cara! Encontrar pontos de interesse. É isso, ó. A gente segura LT. Aí ele mostra todos os pontinhos amarelos de interação que tem. Ó, eu já consigo ver onde é que tu tá, tá vendo? Ó. Aham. Tu tá ali embaixo. É, então você deve tá em cima. Uau! Aí, otário! Ah, mas você não mostra na minha tela, não. Mostra assim. Ah, não, não. Sei lá se mostra ou não. Mostra? Aperta a LT e olha pra cima lá. Ó, ó. Vai morar um bar aí? Claro! Tá saindo já. Tá saindo já o monstro. Ó, vai ficando mais difícil, véi. Cara, ele tá me lembrando muito o CJ malhando, cara. Se ele sair e não fizer assim, cara... 10. Ai, caraca! 12. Ainda bem que tu não tá fazendo isso enquanto na minha tela tem uns caras pelados, hein. Eu desisto. Tá. Não fez assim no final? Cara, esse pá deve ter certeza que tem uma conquista, né? Fazer 20, tá ligado? Ah, certeza. Ó, não. Eu quero fazer o meu personagem malhar também, pra ver se ele aguenta mais que o teu. Mas eu vou falar com esse cara também. Ó, esse outro aqui é de boa também. Eu não tô bem. Eu tô tão depressa. Eu não posso dormir. Você tá sorte. Eu desejo que eu não pudesse dormir. O que? Pensem sobre isso. Muita vez que alguém se derrubou, ele dorme. Nossa. É. Eu acho que isso é verdade. É. Como eu disse, você é o sorte. Hum. Eu ainda não pensei sobre isso dessa maneira. Certo. Mas... Eu acabei de melhorar o humor desse maluco. É tudo o equipamento que você precisa. Sim. Olha esses biceps. Os caras tão me intimando a... A ganhar músculos. Eu também posso mover eles. Olha. Lá, lá, lá. Lá, lá. Esse aqui, irmão. Esse aqui. Realmente. Mas obrigado pelo show. Claro. Você está bem-vindo. E isso vai ser por bom nesta semana. O que eu entendi? Se tu começa um diálogo com alguém antes de mim, o jogo dá prioridade pra ti e baixa o volume do meu. Entendeu? Ah, tá. Ó, quer ver? Ó. Eu vou estar no diálogo aqui, ó. Tenta começar uma conversa com alguém enquanto eu estou falando aqui com os caras. Oh, sim? O que está mantendo você, então? Eu só preciso encontrar o momento certo. Poxa, você não vai fazer nada. Oh, sim? Como você sabe? É assim, não? Como eu sei? O que é isso? Ha? Ah, é assim que eu sei. Se você tem mais perguntas, só me deixe alone, cara. É, pelo esperança, dá pra ver que o nosso personagem é a casca-grossa. Ei, é o meu personagem. Eu sou um tipo de cara. Quem está ganhando? Eu, claro. Eu estou na quadra. Ele está sempre ganhando? Ei, ei, ele está mandando eu ir para a quadra te encontrar. O pessoal também está desesperado, né? Para a gente se encontrar. Desesperado. A gente está explorando. Como você? Eu vou ver o que eu quero. O que você quer? Eu posso apenas fazer isso. Assim, ó. Pelo bem da... da aclamação do povo, eu vou na quadra te encontrar. Eu vou pular algumas interações aqui. Você vê que tem um cara... O que está acontecendo aqui? Eu vou ter que ver, sim. Vou ter que ver. Uau, o que está acontecendo aqui? Ele é um chiropractor. Ele vai fixar a minha cabeça. Chiro... o que? Ele fixa as pessoas. Ele corta as coisas em lugar, você sabe? Isso funciona? Sim, cara. Você certeza? Não é apenas uma forma para ele ter um contato físico? O que? O que? Bem, você sabe, de onde eu estou, não parece muito bom. Parece para mim que ele está tentando cortar algumas outras coisas em lugar. Pelo menos, peraí, 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 peraí. O que você quer dizer, ah? O que você quer dizer? Não importa, eu vou deixar para ela. Tudo bem, obrigado. Ei! Deixa eu ir! Aqui você está. É hora de jogar. O que você quer dizer? Não é sobre o que eu quero. É sobre o que o Harvey quer. Esse pedaço de cair melhor estar feliz porque ele está no exterior. Ele pode estar no exterior. Mas ele ainda me pagou bem, hein? O fato é, ele me pagou bem para matar você. E eu não gosto muito. Então é uma situação de ganho para mim. Sim. Você vai ter que se virar, velho. Lembrando que soco com o pé é chute. O que você está fazendo? Soco com o pé chute. Soco de mão aberta é tapa. Começou agora. Porradaria. Aí, manda ver. Opa! É agora, meu amigo. Ah! Tá. Manda ver nos Quick Time Events. Olha a minha vez. É. Como o Funk, eu acredito. Ô, louco, ó. Meu personagem é porradeiro. Caraca, mano. Eu estou jogando o God of War direto. Estou acostumado com isso. É, já está acostumado. Se bem que esses novos God of War, tu meio que vê a posição do botão, né? É, ajuda. Me bota nos cantos. Ajuda. Mas é bacana isso, eu acho. É legal, é legal. Ai, você agora. Na verdade, o pessoal reclamava de muito Quick Time Events. É só X e Y. É. Por enquanto. Ih, ó, rapaz. Opa. Se estranharam, hein? Ô, louco. Que capoeirista, mano. Opa. Aí, já estão em dupla, mesmo. Ixi, vai derrubar o cara, velho? Ah, não. Eu achei que a gente estava lá em cima. É, não. Na quadra. Por um instante, eu achei que eles iam cair, tá ligado? Por um instante, eu achei que eles iam cair, tá ligado? Por um instante, eu achei que eles iam cair. Vai! Você melhor se assiste a sua trás. Você! Eu vou! Continua movendo! Fique de longe de mim, ok? a mais exercer ordem por que raiz que o teu cara foi receber um mandato de morte então é um cara lá de fora que tá é o cara de fora e é mas por que será né mostrar força ajudar eles a me ouvir é rapaz eu entendi por que antes eu não conseguia interagir com o crucifixo por que não era olhar pro lugar tinha que mexer com o analógico esquerdo a trocar o item eita cara eu fui te ajudar de novo mano agora o meu personagem não pode ser rude o 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 é difícil olha o que você me fez fazer o 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 meu deus que louco o 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 essa parada de fuga da prisão é muito empolgante é muito bom e isso aparentemente foi só tipo o iniciozinho o prólogo tá ligado o 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 porque que eles estão no avião agora é o o jogo é o futuro o jogo entrega que os caras conseguiram mas o que importa é o meio né não é então o 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 olha só olha só tipo automático assim intuitivo que louco o 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 se você distrair o que está pertinho de você olhando pra mim eu consigo atravessar aqui eu acho isso aqui é o 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 inesperado sim porque ele ele tem mais contato com os guardinha né o cara mas jamais imaginei que chegaria num livro com um buraco no livro impossível de adivinhar escape da cela nossa agora começa a ficar interessante ah então é o que ele vai fazer mano ah vai entrar no buraco da privada calma que o cara vai chegar o cara tá chegando para 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 vei para e aí carinha ai estou distraindo ele que isso acho que ele vai começar a andar ai 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 parou e aí carinha parou parou caraca eu consigo cuidar também esse pato tem que fazer parafuso para parafuso ai tu fica observando meu deus que louco mano que da hora cara da maior aflição mano mano por que que tem essa puta buraco atrás da privada né achei que era um cano só cuidado que está chegando um cara olha na minha tela ali o cara chegando e eu não sei qual que é a percepção dele então é melhor né e ai campeão que da hora foi de boa e ai beleza tranquilo a culpa não é meio que tem um puta buraco atrás da privada só na inocência aqui tá deixa ver se ele não vai voltar é pode ir bora nossa o cara ta ó meu deus vai demorar isso né pera ai que eu faço mais rápido vamo funk caraca vei tem uma forma mais rápida que é assim ó ah os dois dedos os dois dedos o velho truque cara cuidado que tem um cara que vai passar em frente da minha cela agora meu deus meu deus que aflição hello big guy guard você tem um segundo? sim não consigo dormir não consigo dormir vai vai acho que ele não caiu na minha não meu deus meu deus no limite rapaz ai minha vez de fazer isso agora vei tu vai ter que fazer isso também? pera ai pera ai deixa ver como é que ta tem o cara la não se se ele vai ta agora eu vou destruir os cara o que que tem que fazer para ele parar de interagir? é só apertar B você aperta B ele cancela isso e ele vai rapidinho ele bota no lugar a privado o guardinha ta vindo isso tu pode tirar um assim não vai da tempo vai mano pronto agora sai caraca que da hora vei o guardinha o guardinha o guardinha o guardinha o que você ganha? eu quero perguntar uma pergunta o que agora? o quanto você faz uma hora? o guardinha? o guardinha? sai 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 ai caraca vai para ai eu tentei não deu ah droga não ele saiu muito rápido ele saiu rápido ele não gostou do papo ta mas tu eu já te passei a ferramenta já né? já ta manda ver ele ta vindo não 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 ele ta vindo to de boa nada de mais deixa eu ver se eu consigo distrair ele mais só para ter uma ideia não ele não não bom eu to mexendo aqui ele ta voltando parou ta pode mandar ver meu deus nossa eu achei que ele ia até o fim cara né eu tipo vai caraca vamo mano por enquanto ninguém vindo que louco vei ó o cara ta vindo de novo mas ta perto? ta né? sim sim ta perto ok melhor a gente garantir do que tem que fazer tudo de novo pô será que a gente tem tela dividida no co-op online cara? porque senão um o outro tem que confiar no o cara ta ligado? não sei tipo para de fazer agora o cara ta vindo tu não tem como ver aqui tu até tem como ver ele vindo sabe? se tu olhar pra minha tela não estou cansado deixe-me só tá ele ta vindo mais um relaxa tem dois né? agora eu não um ó eu vou distrair ele mas a gente vê até onde vai eu quero fazer um teste eu quero fazer um teste posso ir né? pode ir agora é aquela parte caraca vei esse aqui exige paciência em carai é bastante vei é não é bastante deixa eu ver se o cara ta vindo ninguém ta vindo é o outro não ta vindo ainda se der tem de nit aqui eu vou processar em xbox iei ta tem o cara vindo tem o cara vindo vou te processar tem o cara vindo é melhor parar beleza tamo tranquilo de boa nunca fiz nada de errado nessa vida só to na prisão né deixa eu ver se minha cama quebrou minha cama quebrou minha cama quebrou o que eu quero fazer sobre isso? eu quero que você fixe não meu problema vai dormir a resposta dele é sempre curta não adianta avisa quando eu puder ir o cara ta te olhando ainda estou no meu caminho só clicar minha cabeça primeiro pode mandar ver já meu deus funk eu to ansioso vei não fez barulho nenhum isso Elio sim estou pronto tudo bem vamos esperar até que as luzes saibam cara que simples tem uma saída atrás do vaso sanitário em todas as celas luzes saibam faz o famoso boneco coberto na cama pra ninguém perceber pronto? sim ok que da hora ol afah isso canto 명or esse cheiro cara muito da hora нормos que da hora muita da hora sério euäter VINCENT, venha aqui e me ajuda. Ah, é metade de você. É, encheu metade de eu. Tu lembra de um sonho de liberdade que o cara esperava o trovão pra bater no cano? Nossa, verdade. Muito louco, né? E é um filme maravilhoso. Muito bom. É aqui que você vai usar, não é? Ah, é um ventilador, é verdade. E o barulho? Meu Deus, o barulho que isso vai fazer, cara. Ei, eu não posso manter isso para sempre. Vá. Meu Deus. Tá ficando mais forte. Vai em funk. Eu vou te triturar aí, mano. Tá, será que eu tenho que achar alguma coisa por aqui? Cara, eu... Eu vou ter que passar também. É, mas eu tenho que descobrir um jeito de... Ah, ele vai parar o ventilador. Tá. E acho que a gente tem que mexer aqui, ó. É, os dois dão esse tempo. Leo, eu preciso de sua ajuda aqui. É só você atirar. Mano, vai se pendurando nos canos, velho. Amarra os lençóis aí. Aqui. Veja isso. O que você está pensando? Eu estou pensando em peças. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós precisamos encontrar um caminho para essa rua. Uma vez que fazemos isso, nós podemos pegar as peças aqui. Parece fácil. O problema é que eles não permitem os inimigos lá. Você acha que nós podemos entrar em alguma forma? Sim. Mas nós vamos precisar pegar uma peça de peça. Uma vez que nós temos o peça, um de nós tem que esconder nela. Então o que? O guarda vai inspeclar, e depois trazá-la para trás. O que você quer dizer que eles vão inspeclar? Não se preocupe. Eles não são tão difíceis. Assim que nós estamos cobrados em algumas peças, nós devemos estar bem. Ok. Então eles vão trabalhando aos poucos no caminho, né? Que legal essa transição que já pulou. Ah, eles voltaram ali e foram para a lavanderia. Já estão ali, tá ligado? Não teve uma tela preta assim. Sim. Uma transição mais suave, sabe? Cara, eu acabei de ver que o vídeo está com uma hora já. Então acho que é um bom ponto de corte, né? Bom ponto de corte. Bom, show de bola, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Mas, em especial, confiram o canal do Funk. Vai estar na descrição, através dos cards. Obrigado pela participação. Se não conferir é vacilão, hein? E tamo junto. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Eu gostei por caramba. Eu gostei, cara. Uma boa ideia. Faz muito tempo que eu não vejo um jogo assim. Eu sou suspeito para falar que eu não jogo muito indie. O Edu vai saber falar. Tu joga mais indies. Não, mas faz tempo que eu não vejo um game assim. Eu sei que o Brothers, que é do mesmo criador, tem uma pegada de, tipo, um ajudar ao outro. Mas esse aqui tá animal, mano. Tá legal, cara. Tá ficando legal. Tomara que continue assim, cara. É, bom. Galera, obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, a gente agradece. E a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.